Fala galera, eu sou a Vanessa, mora do Japão, e tô deitada aqui ó, estou começando mais um vídeo aqui pra vocês, feliz dia dos pais para todos os pais do mundo galera, infelizmente eu não tenho mais o meu, mas a vida continua e a gente tem que ser feliz todos os dias, e Deus me deu um maridão ali ó, dá um salve aí papai, beleza? Paisão na minha filha, dá um salve aí galinha, braviza, vamos passear, vamos passear? Não mexe com ela, não mexe com ela, ela tá quietinha, não mexe com ela, não mexe com ela não, que hoje ela tá brava, deixa ela quietinha né Galera, pra quem perguntou do meu dedo, graças a Deus o meu dedo tá melhor, muito obrigado por todas as preocupações de vocês, eu ainda tô tomando remédio, mas não tô usando mais a faixinha branca Porque mulher mexe na água e mexe nisso, e mexe na água de novo, então não dá pra ficar com as salompas, mas na hora de dormir eu tô colocando e meu dedo deu uma leve melhorada, mas tá doendo ainda E pra quem perguntou sobre o convênio médico, depois eu vou falar num outro vídeo aí, eu vou fazer esse vídeo aqui específico do dia dos pais Vou dar uma passeada agora com o papai, ver se eu acho algum presentinho pra ele, alguma coisa pra ele E eu encontro com vocês lá no shopping, beleza? Vem comigo, vem, vem, vamos passear, vamos, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem como esse? Você tá deitado? Eu vou me teletransportar em um, dois, três Tá fazendo arte, né? Tá fazendo arte Compramos um slime pra Laís Olha lá, ela fazendo arte Não é pra colar na roupa, vida? Por que você colou aqui de novo? Não põe aqui não Vai ter que lavar isso aí pra sair Toma, é pra apertar, filha Não põe na roupa Não pode pôr na roupa, tá? Então, agora eu tô aqui no shopping Eu vim comprar algumas coisas aqui Pra tentar enfeitar meu quartinho Achei algumas coisas hoje, papai? Achou alguma coisinha de leque? Achei algumas coisinhas E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês Beleza? Alguém quer abrir alguma loja? Tem espaço aí Galera, eu vim aqui numa outra loja Hoje aqui no Japão é dia dos pais Eu vou comprar um presente pro papai Vocês não vão ver agora Vocês vão ver a cara dele Que eu vou entregar pra ele É um brinquedo, tá? É um brinquedo Seu presente, amor Dia dos pais O que é isso aí? Seu presente, dia dos pais Seu presente, dia dos pais Isso é um brinquedo de criança Olha lá o carrinho Você sabia que veio o carrinho? Você gostou, amor? Mas a pista aqui na verdade é só isso aqui? Aí depois você vai comprando mais essas borrachinhas Pra você aumentar ela Mais essas daqui, ó Você gostou, amor? Vocês acham que ele gostou? Sim ou não? Comenta aqui embaixo Caiu Gostei, sim, amor Cara, dá pra você fazer assim, assim, assim São várias as possibilidades E você, tá fazendo bagunça, amor? Tá? Tá fazendo bagunça Caiu de novo? Essa roupinha da Laís eu comprei no AliExpress, pessoal Chegou, ó que bonitinha Acho que eu paguei 7 dólares Laís, mostra a sua roupinha, pessoal Dá uma rodadinha Ai, que linda Que linda Pronto, vai ficar pronto Vamos embora? Bora, né? Chega de brincar, né? Eu não quero ir embora, não Coelhinho Coelhinho É um gato, filho É um gato e uma borboleta Aqui tem a sua vaga O que que faz esse brinquedo? Roda, 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 roda Tem o controle Aí coloca o controle aonde? Guarda aonde? Isso E o outro sapato? Não vai pôr, não? Não Falta só mais um Ah, tá mais um Uhum Foi? Vamos lá Tia Vamos? Vamos lá O que você está fazendo aqui? Não pode ficar aqui, tia Fica brava Vamos sair daqui Vamos? Vamos sair daqui Vamos? Pro lado Venha com a mãe Venha Senão a tia vai ficar brava Vem Olha só Olha só Fazendo doideira Fazendo arte Ah, menina Ai, menina Ai, menina Ai, menina Ah, essa ficou boa Ficou bem legal Ficou certinho Ficou legal Gostou? Gostei Ficou legal Nossa, galera 6h15 da tarde Olha esses dois querendo brincar Olha Eu, mamãe, preciso fazer comida Recolher roupa Eu estava lá no outro shopping Só que lá não tinha um brinquedo que eu queria comprar pra Laís lá Que ela veio lá Aí eu tive que vir em outro Mas é, tudo aqui perto de casa Perto de casa tem dois shops Ai, agora estou esperando eles brincarem um pouquinho Quando chegar em casa a gente mostra pra vocês o que a gente comprou Quem ganhou o presente, levanta a mão Levanta a mão Fala, galera Já estou em casa Já estou na cozinha Fazendo rango pra nós aqui Nem vou mostrar pra lá Porque lá está tudo bagunçado Vou mostrar aqui a carne, ó Isso aqui é músculo com cebola Agora eu vou colocar umas batatinhas Uma cenoura lá dentro, ó Fazer um arrozinho E partir eu comer Hoje eu paguei minhas compras Graças a Deus Estou me sentindo que o dever é cumprido Eu vou fazer um vídeo pra vocês ainda Das minhas contas Se vocês comentarem muito aí Se tiver 500 likes Eu vou fazer o vídeo das minhas contas aqui no Japão pra vocês Beleza? Ó Já cortei a cenourinha Bom, galera Agora é só esperar Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Guarda aí Olha o da mamãe, ó Hummm Mamãe, abri 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 Bom, galera A Larinha está pedindo pra gente abrir o que a gente comprou Então vamos abrir Eu comprei esse daqui, ó Pra fazer comidinha pra ela É um coelho É uma forminha de arroz Você coloca o arroz aqui Aí despeja e põe no prato o arroz E esse daqui é pra fazer o olhinho do coelho Eu vou fazer um vídeo disso ainda Eu tô devendo Não esqueci não Gomei, né, galera Comprei esses copos aqui, ó Parece de vidro, mas não é vidro de plástico Um Dois Ai, que Larinha, tá duro Três Quatro Quatro copos da mamãe, Larinha É, olha que bonito, galera É de plástico Aqui em casa não podemos ter copo de vidro Porque eu quebro tudo Isso daqui é cola quente Que eu colei toda a mesa da Larinha Se você não viu aí Fizemos uma mesa para a Lala Eu colei e usei muita cola quente Então acabou todas as minhas colas quentes Esse aqui é um gatinho Ele é meio que solar, galera Fica meio que no sol O bracinho dele fica mexendo, ó Esse gatinho é o gatinho da sorte Do dinheiro aqui no Japão Comprei também duas estrelas, ó Pra deixar de enfeite Lá no meu quartinho No meu escritorinho Logo mais vai ficar pronto Vou mostrar pra vocês, galera As estrelas ficam de pezinho, ó Tchau Welcome Bem-vindo ao canal da família Buscapé Vou pedir um favor pra vocês Pra apertar o botão de compartilhar esse vídeo, galera Compartilha os nossos vídeos Nas suas redes sociais Que isso ajuda o meu canal a crescer Isso nos inspira a produzir mais coisa A editar mais rápido o vídeo pra vocês Assim como vocês também Deixa o like Comenta aqui embaixo Isso me inspira muito Isso é limão, filha Limão Esse da mamãe Pra que eu vou abrir? Pra que que eu vou abrir? Esse aqui não é de neném Esse vai queimar a boca da mãe Não é de neném esse Já tá com a língua do lado de fora Quer que põe na língua? Não Pra fazer a doutora Sim O que mais? Amor, pega a doutora pra mim, por favor Galera, pra quem não sabe Hoje é dia dos pais aqui no Japão Galera, hoje é 17 de junho aqui no Japão É dia dos pais Então, aqui em casa Todo mundo acabou ganhando presente É dia do papai, mas todo mundo ganhou presente A Lalinha ganhou esse chinelinho aqui, ó Que a gente comprou pra ela Põe no pé, Lalinha Põe no pé Põe bonitinho Eu ganhei duas camisetas, olha Essa cinza E essa azul O papai ganhou duas também A minha foi 5 dólares cada um O do papai essa foi 9 dólares Uma cor bonita Ele não tem quase nada dessa cor E uma azul pra ele também, ó E essa azul A Lalinha pôs o chinelo Vai, Lalinha Vai lá, dá uma rodadinha ali Vai lá, anda ali Anda com o chinelo ali, pessoal Volta, volta, volta Volta com o chinelo Ai, que linda Você gostou? Gostei Fala oi, pessoal Oi Oi, pessoal Eu comprei um monte de presilinha dessa daqui, ó No AliExpress pra ela também Deixa a mamãe arrumar Tá caindo Eu nem quero Não quer, pô? E aí a gente acabou comprando um presentinho pra ela também Né? Que foi o chinelinho E mais um brinquedinho Bom, galera O brinquedinho foi esse aqui, ó É tipo um... Uma banheirinha Que vem os peixinhos pra colocar dentro E aí tem uma bolinha embaixo Vou mostrar pra vocês agora Olha que legal Galera, veio essa banheirinha aqui, ó Usa três pilhas E aqui embaixo O papai falou que tem tipo um vibrador Que faz com que as bolinhas debaixo do peixinho Fiquem andando pra lá e pra cá Aqui na boquinha do peixinho Dá pra colocar a varinha de pesca Tipo, o ganchinho Vou mostrar pra vocês agora E vem uma colchinha Meio esse daqui Pra você pegar os peixinhos Tem que apertar alguma coisa? Aí tem esse daqui Que você pode encaixar pra pescar também o peixinho Vamos lá Vou ligar aqui agora pra vocês verem, ó Cadê a linha? Vamos pescar? Tem patinho, peixinho Põe bem pertinho aqui pra mostrar Aí vem esse potinho amarelo E vem esse laranja A gente pode colocar aqui Ou pode colocar aqui Onde a pessoa achar melhor E aí eu posso pegar Com a conchinha ou com a varinha, né, Laninha? Põe isso Vamos ver quem pega mais Põe aqui no laranja, Laís A mamãe vai pôr no amarelo Vai pegar a caixa? Só Eu vou mostrar de cima Vai, vamos ver quem pega mais Só um, filha Eu vou pegar o vermelho Eu vou pegar o vermelho É, pegou, amor Você pegou o patinho Eu vou pegar o pratinho Vai, Luiz Pega, pega, pega Pega mais Então pega com esse Que é grande É o meu e esse Você e esse? Esse Ó, mãe vai ajudar Ó, quase É, quase Oi, quase É, outro passinho Vamos pegar um peixinho Vamos pegar um peixinho Ô, pegou o peixinho Êêêêê Vamos pegar Vamos pegar vermelho agora Vem aqui, vem aqui, vou pegar, vou pegar Ah, vou pegar você Vai pegar bonitinho, vai pegar Coloca aqui na banheirinha Nós vamos pegar outro vermelho Vai pegar o vermelho, vem aqui, você pega Vem aqui, olha Olha Ah, pegou Aí vem a colherzinha também, vou pegar aqui Bom galera, é isso aí, eu comprei um outro presente Para o papai também, mas quando ele montar Eu vou mostrar para vocês, porque é bem comprido Tem que pôr de novo, primeiro põe, depois liga Põe primeiro tudo, depois liga Mas é isso aí galera Depois eu mostro para vocês o brinquedo que eu comprei para o papai Dia dos Pais Papai, fale alguma coisa no seu dia Eu tenho que falar Não é o que eu falo Não tenho que falar nada não A gente ama você Fala papai que ama o papai Ah, falando isso, a Laís trouxe um presente Dia dos Pais para o papai, cadê? Vamos pegar lá o presente Dá para o papai, Laís? Dá para o papai? Um presente para o papai é esse Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez esse daqui? Esse daqui é a mão da Laís? É? Pão, eu fiz pão Laís fez pão? É? O que é isso? Quando ganha presente, como é que fala papai? Como que fala? Dá um abraço Ah, obrigado Te amo O que será que é isso? Mostra para o papai É um porquinho É uma gravata Olha lá, ela que pintou aqui o nariz dele Olha lá, ela que pintou É o sapo cururu, papai É o sapo Todos os dias, muito obrigada, tá escrito É? Olha o sapão Ela fez o olho, amor É o olho aqui, ó É o olho e o narizão do porco Porco, amor É sapo Um sapo? Meu pai amado, amor A caixa é verde, amor É que o nariz é grandão Porco Mas é isso aí Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E é nóis, família Um beijo pra vocês Até morar Bye, bye Fala Fui Fui